Gente, acho linda essa paisagem de serra. Já pegamos a BR-400 e 2, né? Passamos por lugares horríveis, gente. Tá tudo em reforma. A estrada, não quis nem gravar. Ai, parei aqui pra pegar um chilitão ali. É sério. Mas tá tudo ok, sobrevivemos. O caminho muito ruim. Os carros nem passam. Tem uns que são atrevidos, como nós fomos atrevidos, passamos. Mas não é certo. E eu tô indo pra aquele lugar ali, ó. Aumentar o zoom. Ó, tô indo pra ali. Semana passada fui interpretada mal lá. Porque eu queria uma quantidade de produto. Não tinha dizendo que tinha que controlar as unidades. E peguei... Tava um precinho bom, muito bom. Peguei uma quantidade boa. Fui barrada pelo gerente. Mas eu disse pra ele que existe lei. A lei me permite eu pegar a quantidade que eu quisesse. Porque não tava dizendo que era só cinco unidades. Tava dizendo que era uma promoção. E que não falou de quantidade. Então peguei. Eu poderia sim pegar, pagar e ir pra casa com o produto. E aí foi horrível. Mas consegui. E quando olhei o papel, eles não deram desconto como era pra ter dado. Mas não tem problema. Né? Eu preciso entrar aqui. Que é esse lugar aqui. Preciso entrar. Vou entrar. Se tiver promoção, vai valer o meu direito. Sim, vou lutar pelos direitos. E o conselho que eu digo a vocês. Quando comprar. Você vê a promoção, bate a foto. E quando for pagar, olhe o cupom. Porque senão vocês vão ser enganados. Infelizmente. Né? Estamos sendo muitos enganados. Roubados, né? Essa é a palavra. Não tô dizendo que eles são ladrões. Mas eu tô dizendo que nós estamos sendo roubados. Pela uma maquinazinha que é controlada por alguém. Pois eu vou entrar. E um bom dia pra vocês.